Olá amigos da MasterFill, dessa vez eu trouxe pra vocês essas facas aqui pra corte de lixas Lixas para montar roda PG Olha só, depois elas são coladas aqui nessa ferragem Vamos falar sobre as facas Elas são feitas com aço da melhor origem Importado com dureza máxima no fio do corte Corte temperado pra corte de abrasivos Aqui a gente vai falar sobre a base da faca Entre o PP e a madeira tem uma chapa de ferro Recomendamos também a compra dessa placa de PP Pra você colocar em cima do material aqui Você coloca a lixa e depois coloca a placa e depois passa no rolo Pra que? Pra que o material não saia do lugar Não venha criar aquela onda na máquina de rolo Todos os nossos contatos estão logo abaixo do vídeo Inclusive atendimento WhatsApp para orçamento Se você gostou do vídeo não esquece de curtir, compartilhar Seguir a gente no nosso canal do Youtube, página do Facebook e Instagram Deixa aquela curtida Deixa aquela curtida